Os brinquedos espalhados pelo chão já entregam algumas das funções da mamãe. A paciência, a compreensão e, é claro, o lado divertido. O preparo do leitinho também é uma tarefa indispensável para essa figura que está ali, todas as horas. Mas, afinal, o que é ser mãe? É ser uma personagem, é ser uma super heroína, na verdade, né? Para atender tudo e toda a necessidade desses pequenininhos aqui. Já nesta família, são várias gerações de mamães. É bisavó, vó, mãe e neto. O que não falta aqui é a experiência de ser simplesmente mãe. Ser mãe é amar os filhos, ensinar eles, armar para ir para o colégio de manhã, armar almoço do meio-dia, café da manhã, né? Esse é ser mãe, né? Amar eles. Ah, é um compromisso, é compartilhar, é aprender a compartilhar o que sempre é o tema, a vaidade. É dividir. E a parte, né, das noites em claro, quando nasce até se acostumar... Mãe, o nome dela? Pergunta pra ela. É isso. Resumindo, é isso. Ah, é uma emoção muito grande, né? Porque eu tive ela tão nova, daí nos primeiros dias, cuidar, aquele chorinho de madrugada, é muito bom. Vale a pena ser mãe? Vale. Eu não me arrependo. O que significa ser pra você mãe de dois agora? Ah, é mais difícil, porque são dois. Mas um já tá grandinho, já escuta mais, mas é difícil com o bebê. E tem vezes que até duas, três vezes da noite tem que levantar, mas a gente passa. Vale a pena tudo isso? Vale. Nossa, como vale. É um amor tão grande. O amor é o fator principal que alimenta a relação da figura materna e o filho. Quando se tem o primeiro bebê, então, é tudo novo. Mas com uma boa preparação, aquela figura que por nove meses ficou na barriga, a recebida com todo o amor que o mundo pode oferecer. Não é mesmo, Elizabeth? Uma experiência muito incrível, que eu acho que só quando a mulher passar por isso que ela vai realmente entender o que eu tô dizendo. Dá aquele friozinho na barriga por ser o teu primeiro dia das mães? Como é que é? Sim, dá, com certeza. Os filhos crescem e a distância fica inevitável. Mas se para a mãe não existe limite, para a mãe, que é avó, muito menos. Para mim está sendo incrível ter meu bebezinho há um mês, sendo meu neto. Para mim é como se fosse um filho. Mais que um filho, porque você vivencia o sofrimento da sua filha ter esse bebê, mas ao mesmo tempo a alegria de tê-lo. É a partir destes rostinhos pequenos, que vão tomando forma, que a maternidade vai se moldando. O fato é simples. Ser mãe é ter um amor incondicional, que supera barreiras e dificuldades. Costumam dizer que ninguém é insubstituível, mas você, mãe, é. Ninguém é capaz de proporcionar o afeto e o carinho que só você tem. Bom, em primeiro lugar, ser mãe é uma benção divina. É uma realização, é ver a sua continuidade, é identificar cada coisa sua no seu filho e também uma programação para que eles possam crescer com saúde e dar sequência na vida da gente. Ser mãe é muito bom. Feliz dia das mães para todas as mães, para todas as minhas filhas também que são mães e para minhas vizinhas que são mães. Um feliz dia das mães, para todas as mães, para minha mãe em especial, para mim que sou mãe também e para quem é mãe e não tem mãe para passar o dia das mães. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!